Música Corinthians, 3x0 São Paulo, tá aí o levantamento, bola pra área Tá valendo a bola batida, gol do Corinthians, Scheid número 13 Bota a bola pra ele, Marcelinho, Kleber devolveu, boa devolução, boa jogada pro Corinthians Olha o Marcelinho, de pé direito, levantou, chegou o Scheid, bateu Gol do Corinthians, Scheid, o zagueiro, Scheid Música O David dentro da área, o Leandro fora da área, perto da risca Cruzamento fechado Gol, gol, Scheid número 3 É gol do Corinthians do Morumbi Música 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 Música